TIROLUPA 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 Wahahah Ocon, 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 Ocon Ayuh, ayuh Ucing kampung, anaknya Umur 2 bulan, iya Ada berantem Belum punya tempat tinggal Di luar saja tinggalnya Uhhhh Uhhhh Iya Ia Ucía Uwa He E aí 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 Uh, um chato. Oh, uh, um chato. Jangan berantem, ya. O que é que é que é que é? E aí Então, tá a mesma coisa E aí Tá a mesma coisa Eu sei... Eu... Eu... Eu i hommes e ios como um de jovem Eu acho que nossa Irma voo turnaine MMA tchau tia a eu 13 por o iu o 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 A de cacau Ah 30 iuh hahaha pegue pegue iuh hahaha ancula-ncula iuh ehe 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 i a 통 hőhőhőhőhőh10xn Ah, excellent, excellent Eeeeh, hahaha Eeeeh 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 Fecha aí Pois é Aqui, aproveite Não umm Porque De Serang, esان E E E pouvoir ter Y合 consciously Se wont While Então Para Trapped Marter Pegue Tchau. 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 Uh, hujan. Iya. Tep, Deck. Wah, diserang. Iya, iya. Iya, iya. Olha! Olha! Boa, não é? Tô, tá ligado lá? Tchau! Oh! Oh! Muito horror, olha! Opa! é é é é é é é Seja bem A loja recebida Obrigado